BBB 2024, como vai estar a energia para o BBB 2024? Vamos ver aqui? Vamos ver BBB 2024. BBB 2024, vamos de um tarô, 78 lâminas, um 7 de bastos, 8 de pentáculos. 5 de espada, rainha de cálice, eremita, signo de virgem, forte para os virginianos que vão participar do BBB, ou que são, tem um ascendente em virgem, 4 de cálice aqui, cavaleiro de bastos, um page de cálice, a imperatriz, e um 5 de cálice, 3 de cálice. BBB 2024, 2 de bastos, invertido aqui, eu falo com vocês que a energia vai estar forte entre as mulheres, aqui um 3 de cálice já me traz aqui o controle das mulheres, se os homens não se cuidar, as mulheres vão ficar em massa no BBB, vão ser eliminados mais homens do que mulheres, mas, afinal, eu não vejo uma mulher ganhando, eu vejo um homem, eu vejo um homem ganhando no BBB 2024. A imperatriz está aqui, aonde sai sim uma rainha, mas eu vejo uma luta, o eremitão, signo de virgem, me fala aqui, que vai ter uma luta espiritual. Então, o homem que vai ganhar no BBB 2024 vai ser um homem muito merecedor, sendo um que vai ser trabalhado no mundo espiritual e ser recebido espiritualmente. É como a espiritualidade estivesse dando um mérito para esse homem no BBB 2024, tá? Vejo aqui que vai ter uma moça, uma mulher com depressão no BBB 2024, aonde não vai aguentar muita tortura lá e vai pedir para sair, tá? Vai pedir para sair no 2024 uma mulher no BBB, vai pedir para poder sair, vai... Não sei se é o sino que toca, não sei como é que é, lá avisa... Aperta o botão. Aperta o botão, cedendo... Era o ano passado, né? Então, vamos ver o que o Boninho vai fazer aí, mas eu vejo uma mulher, sabe, pedindo para poder sair. Eu vejo aqui também, cedendo, uma discussão aonde também vai determinar uma mulher. Uma mulher vai ser aquela que vai ser a panelinha, que vai ser a falcatua toda, que vai se movimentar o jogo, essa mulher, ela vai ser a peça-chave do BBB 2024. O tumulto, a confusão vai estar ali nessa energia e tudo. Mas, eu falo que tem que tomar cuidado com o acidente dentro da casa do BBB 2024. Muito forte acidente dentro da casa do BBB 2024. Como estamos no nosso tempo. Sete minutos para poder acabar. Então, eu acho que eu posso acabar aqui, né, com a grande reflexão, né, gente? Gente, eu falo para vocês que nada na vida é fácil. Tudo, tudo é muito difícil, né? E eu falo para vocês que a gente tem que acusar de estar muito nos nossos sonhos. A gente tem que lutar, a gente tem que perseverar. O nosso podcast aqui, eita que, eita, foi monetizado. Então, agora a gente vai estar recebendo por isso. Eita que, eita, né, Yara? Olha que você vê que chique. Depois de lutas, depois de anos e tudo. E nós trouxemos para vocês algo diferente. Toda sexta-feira estaremos aqui juntinho com vocês. Onde vamos falar diversos assuntos. Vamos trazer bastante novidade, pessoas para poder interagir. Todo dia tem luta na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. E eu falo que com a casa de vocês, com a família de vocês, eu sei que não é diferente. Então, o que eu quero é que vocês se apeguem mais no mundo espiritual. Que vocês se apeguem mais realmente em vocês, sabe? Acredite mais em vocês. Vão ter pessoas para poder rir? Vão. Vão ter pessoas para poder debochar? Vão. Vão ter pessoas para poder criticar? Vão. Vão ter pessoas para poder tentar nos desanimar? Vai. Vai. Mas o que vocês têm que fazer? Ir à luta. Ir à luta. Não ouvir essas pessoas. Deixar isso para lá. Então, assim, se apegue mais no mundo espiritual. A espiritualidade está aí para te moldar, para te mudar. Para poder fazer você ter fé e esperança. Então, trabalhe mais a sua fé. Trabalhe mais o seu dia a dia. Trabalhe mais a sua espiritualidade, a sua mediunidade. Acenda a vela. E receba o axé da avó. Estamos todos os dias em live, à noite, no Insta. Estamos também com o elo. Quinta-feira que vem, nós temos o sétimo elo da nossa corrente de fé. Participa. Vai para o Insta, para minhas redes sociais. Passa minhas redes sociais aí, Yara, fazendo um favor. Bom, o Instagram da avó é vó baiana, baiana com H, oficial. Com esse nome, vocês encontram a avó no Instagram. Isso, então tem que colocar oficial, porque tem outros Insta com vó baiana, mas não é o oficial. Aí tem que ter aquela bolinha, o selinho azul. Entendeu? O selinho azul é o Insta da avó. E como as pessoas fazem para poder agendar uma consulta, vídeo chamado WhatsApp? Bom, uma consulta, vocês vão chamar no número de WhatsApp 4799771180. E vocês vão falar comigo, Yara. Só me chamar lá que eu passo tudo direitinho para vocês. Viu? Então as consultas são vídeo chamado WhatsApp. As consultas, você pode ver o seu presente, o seu passado, o seu futuro comigo. E eu vou falar com vocês. O Baralho Cigano pode sim fazer uma leitura magnífica para vocês. O Tarot são 78 lâminas para poder ver o seu presente, o seu passado e o seu futuro. A espiritualidade da avó, os acertos são gigantescos. Então pode ajudar você a uma consulta, a te orientar na sua vida profissional, na sua vida sentimental e até na saúde. Então, gente, busque ajuda com bons profissionais, com pessoas realmente que têm um chão, que têm uma espiritualidade e que trabalham dentro de, o que eu posso falar para vocês, é de um patamar onde existem as religiões, né? Então que a gente possa focar em pessoas que trabalham realmente centrado dentro de uma religião. Então não vai em pessoas onde não tem religião, onde pessoas falam, ah, eu sou de Deus e não é de nada, não é de ninguém. Pessoas que não sabem se fica evangélico, se fica, né? Se fica para um lado, se fica para o outro. E isso acaba misturando e, infelizmente, a vida de vocês não anda. Então busque um bom lugar para que vocês possam ser abençoados. É isso aí, um beijo de luz para vocês, uma boa tarde. Eita que eita, vó baiana! Fidamos o nosso podcast, né, Yara? Com muita benção, com muita ché e até sexta-feira que vem, se Deus quiser e Ele vai querer sim. Até sexta-feira que vem, galerinha. Até sexta-feira que vem, galerinha.